Como completar todas as tarefas semanais, semana 9, aqui não tem enrolação nenhuma coisa que eu peço, vem aqui na loja. Clica lá embaixo em Apoio no Criador e usa o código GabrielGF na loja, que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando, eu tô sempre ajudando vocês, vocês me ajudem de volta. Todas essas tarefas saíram primeiro lá no canal GabrielGF Tarefas, pois é lá onde eu posto as tarefas separadas primeiro e depois que eu termino de postar todas as tarefas lá, eu trago um vídeo dedicado com o resumo de todas as missões aqui no meu canal principal. Então já se inscreve lá no canal GabrielGF Tarefas, o link está na descrição. Elimine oponentes com a espingarda de combate. São 5 eliminações e primeiro a gente vai precisar da espingarda de combate, você consegue dentro dos baús ou em saques de chão ou dentro dos bunkers, né, que os bunkers eles spawnam na terceira fase da tempestade. Você abrir o mapa tem ali o local dos bunkers abertos, só que no meu caso eu não tive sorte de encontrar em lugar nenhum, nem aqui dentro do bunker, eu olhei por todas as armas aqui e não encontrei essa arma, olha só. Mas relaxa que ainda tem mais uma solução, né, que é esperar spawnar a ilha de saque flutuante, que ela spawna na quarta fase da tempestade. E depois disso é só você chegar aqui perto dela e vamos subir aqui em cima dela. Pronto, a partir do momento que a gente chegar aqui a gente vai ter que esperar carregar tudo esse símbolo aqui embaixo. Aqui galera, já está quase completando ali e pronto, chegou no topo, agora vai explodir os itens e aí galera, acho que eu consegui. Acho que é essa arma aqui mesmo, corpo a corpo e espingarda de combate, isso mesmo. Tá vendo? Agora a gente vai ter que fazer 5 eliminações com essa arma. Tem uma galera tretando aqui na frente, vou eliminar aqui o primeiro. Eita, acertei o de trás, era pra ter acertado isso aqui mais próximo, eliminei 1. Agora eu vou eliminar 2, agora eu vou eliminar 3 aqui embaixo, agora esse daqui é o quarto. E o quinto oponente está aqui na frente, eliminou 5, o seu desafio vai ser completo lá na esquerda, em cima. Tá lá, desafio completo. Dure mais que oponentes enquanto carregam o medalhão, são 30. Bom pessoal, abre o mapa e procura os símbolos dos chefes. Tem um aqui do lado esquerdo do lar do luxo, que é o que eu vou estar caindo lá. Mas você também pode encontrar lá no nitródromo, que é a caótica, ou em algum outro local aqui do mapa. No meu caso tem esse outro chefe aqui, que também está andando aqui nas ruas. Você abre o mapa aí na sua partida e encontra o local, porque cada partida tem um local diferente. E depois de você cair aqui perto do seu chefe, que você vai eliminar, você pega algumas armas, alguns escudos e algumas munições. E a partir disso é só você começar a eliminar o seu chefe. Se ele estiver dentro de um carro, acerta o carro até o chefe sair pra fora. Ah lá, o chefe acabou de sair pra fora, é só a gente eliminar ele. É bem simples, é bem de boa. Agora é só a gente eliminar aqui o chefão e ele dropou o medalhão. A gente vai pegar esse item dourado e vamos colocar no inventário. E a partir disso é só você sobreviver, galera. Eu estou com o medalhão aqui dentro do inventário e já está completando o meu desafio. Já está 24 de 30. Por quê? Simplesmente a cada pessoa que for eliminada na sua partida e você tiver o medalhão no seu inventário, vai contar a sua missão. Então é basicamente, dure mais componentes enquanto carrega o medalhão. Tem que estar com o medalhão no inventário e a cada pessoa que for eliminada, completa um pro seu desafio. Então olha só, galera, estou quase pra completar a missão, falta só mais dois. Tem 58 pessoas vivas, agora 57 e agora 56. Pronto, desafio completo na esquerda e em cima. Sobreviva a círculos da tempestade, são 15. Pra gente completar essa missão aqui, galera, é bem simples. Simplesmente a gente vai ter que sobreviver às partidas. Quanto mais a gente sobrevive, mais círculos da tempestade a gente sobrevive também. Então quando você abre o mapa, você vê esse círculo da tempestade aqui, tá vendo? Essa parte roxa, rosa aqui, tá vendo? Se aproximando aqui do círculo branco. E quando ele encostar aqui no círculo branco, vai completar um pro seu desafio. Aí a safe vai ficar menor e menor e menor cada vez mais, diminuindo o círculo e completando a missão. Olha só, galera, faltam uns 5 segundos pra safe fechar e vai completar a nossa missão tranquilamente, tá? Sobreviveu ali, 15, fase da tempestade. Seu desafio vai ser completo lá na esquerda. Em cima, tá lá. Faça gestos no Fórum da Fúria e no Nitródromo. Clica no nome da missão que vai aparecer os dois locais do mapa. Olha só, é o Nitródromo e o Fórum da Fúria. Eu vou cair primeiro aqui no Fórum da Fúria que tá mais perto aqui pra gente completar. Marcou aqui, é só chegar aqui no local e fazer um emote, né? Apertar ali o botão de fazer emote e pronto, completou o barra 2. Agora vamos lá pro Nitródromo. Olha só, galera, tem um carro aqui nessa parte que vai ajudar a nossa locomoção, tá? Fica bem aqui em cima do Fórum da Fúria. Agora a gente vai lá pro Nitródromo, vamos pra lá. Cheguei, galera. Tô aqui no Nitródromo, entrei aqui dentro e agora a gente só vai fazer um emote e completar a missão. Tá lá. Causa e dano ao oponente usando uma arma com acoplamento. São mil de dano. Pra gente completar essa missão tem duas formas. A primeira forma é looteando as armas que estão no chão ou nos baús pra conseguir uma arma com acoplamento. No meu caso, essa pistola que eu tô usando aqui, ela tem acoplamento, tá? Equipada na arma, olha só. Tá completando 267 de mil. E eu vou mostrar pra vocês como que você descobre se a sua arma tem um acoplamento ou não. Olha só, acabou de chegar aqui na nossa terceira fase da tempestade e vai espanar os bunkers. Olha só, acabou de espanar ali os bunkers no mapa. Tem um aqui em cima, é só a gente entrar dentro do bunker. E entrando aqui dentro do bunker, você vai encontrar a bancada de modificações. Aqui você consegue colocar um acoplamento, fica aqui na parte aí embaixo. Olha só, aqui é acoplamento. Você pode colocar um acoplamento na sua arma. Caso você não tenha acoplamento na sua arma, você coloca o acoplamento aqui e vai completar a sua missão. Agora, se você quer descobrir se a sua arma tem acoplamento ou não, é só você pegar as armas do chão, abrir seu inventário e apertar ali pra expansionar. Olha lá, tem acoplamento e tem acoplamento a laser no outro também, tá vendo? Então as duas armas tem acoplamento. Agora é só causar dano aí aos oponentes e completar a missão lá na esquerda em cima com essa arma aí, com acoplamento. Ensinei como fazer todas as tarefas, não esqueça, vem aqui na loja, clica lá embaixo em Apoio no Criador e usa o código GabrielGF na loja. Que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando, eu tô sempre ajudando vocês, vocês me ajudem de volta. Todas essas tarefas saíram primeiro lá no canal GabrielGF Tarefas, pois é lá onde eu posto as tarefas separadas primeiro e depois que eu termino de postar todas as tarefas lá, eu trago um vídeo dedicado com o resumo de todas as missões aqui no meu canal principal. Então já se inscreve lá no canal GabrielGF Tarefas, o link está na descrição. E não esqueça galera, vem aqui na loja e pesquisa aqui por GabrielGF. Pra você encontrar os meus mapas criados, no momento eu tenho um mapa criado que é o mapa Locker Test, é pra você testar as suas skins e seus itens. O código dele tá aparecendo na tela e também você pode clicar aqui no coraçãozinho pra você favoritar. Favorita esse mapa pra sempre quando você quiser testar as suas skins e seus itens, você já vai ter esse mapa salvo na sua lista de favoritos pra você jogar a hora que você quiser. Deixa o like nesse vídeo se você tiver Discord, entra no meu server do Discord que tá na descrição e agora vai maratonando todos esses vídeos que estão aparecendo aí na tela, porque tem vários vídeos legais aí do canal e se você assistiu até aqui, comente batata. Fique com Deus e até o próximo vídeo e falou!